O Bahia venceu ontem, Sampaio corria por 2x0 em jogo válido pela Copa do Nordeste, mas a nota negativa é que o ônibus da equipe de Salvador foi atingido por uma bomba que quebrou vidros de algumas janelas. Outros dois artefatos explosivos também foram lançados. Os suspeitos são os torcedores do próprio Bahia, do próprio Bahia. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, sofreu cortes nos braços e o Danilo Fernandes, o goleirão, foi atingido no rosto, na face, perto do olho e chegou a ser levado por uma ambulância a um hospital de Salvador. Pode colocar as fotos aí, por favor, do atentado. É um atentado, né? É um atentado absurdo. É aí que fizeram com o busão lá do Bahia, que estava chegando ao estádio. Olha só, aí é o buraco que entrou por aí, exatamente, entrou dentro do busão aí o artefato que jogaram, a bomba. Próxima foto, a foto do Danilo Fernandes, machucado no olho. Uma foto bem pesada, por sinal. Coloca aí, Rick. Olha só, olha, dá um zoom ali no rosto dele, por favor. Olha, foi quase, quase que atinge o globo ocular do jogador ali, do Danilo Fernandes. Infelizmente, viu? Olha só que situação. Ele já postou mensagem no Instagram dizendo que está tudo ok com ele. Olha a situação do ônibus aí, ó. Essa sangue, tá? Sangue dos jogadores, do outro jogador, o nosso querido Matheus Bahia, também, que sofreu ferimentos, também sangrou bastante. Olha aí que situação que ficou. E uma coisa mais interessante ainda, podemos dizer assim, que teve jogo depois disso. Teve jogo depois disso, né? Com tudo isso, mesmo assim, teve jogo. Não foi cancelado. E o Bahia ganhou. E o Bahia ganhou do Sapaio Corrêa por 2x0. Volta pra cá. Muito obrigado, Rick. Pra quem não sabe, o Bahia tá passando por situações difíceis no futebol. Por conta disso, a torcida se achou no direito de fazer tais protégios, coisa que não é cabível, né? Acontecer uma coisa dessa aí. Não vá pro jogo, vai, vire de coxa. Tem várias coisas que podem ser feitas. Exatamente, exatamente. Vai jogar uma bomba dentro do ônibus. Exatamente, exatamente. Que irresponsabilidade. E graças a Deus, não aconteceu coisa pior, tá bom?